Podemos comprar amor? Não. Por quê? Porque você só pode comprar a aparência de amor. Você pode comprar as pessoas que vão lhe agradar e ser a parte da sua vida. Mas você não pode comprar amor. Isso não é um produto que você pode comprar. Como, por exemplo, uma casa, pintura ou barco. Você simplesmente não pode ir à loja e comprar amor. Amor é algo que você ganha. É algo que você desenvolve. Você pode ir a uma agência de encontros. Sim, mas isso não pode lhe garantir amor. Isso fornece o acesso às coisas que podem lhe levar ao amor. As pessoas não pensam sobre isso. Imagine só, você conheceu alguém e ele está lhe dizendo, eu posso comprar amor. Você pode pensar que essa pessoa é um pouco insana. Você quer dizer que as pessoas abastas não podem comprar tudo o que desejam? Eles podem comprar a ilusão de amor. Por exemplo, muitas vezes podemos encontrar homens especialmente extremamente ricos que são mais velhos com uma mulher muito nova e linda. Você acha que ela está loucamente apaixonada por ele? Essas mulheres são atraídas por dinheiro, riqueza, Estado. Por isso significa que elas compram amor? Eles compram a aparência de amor. Talvez eles compram a ilusão de amor. Mas isso não é amor. Mas você acha que muitas pessoas sabem determinar o que é amor? É melhor quando tudo é resolvido. Por isso é importante como você define o amor. Como você define o amor? Eu não acho que isso é algo que você poderá definir, mas sim é algo que você deve experimentar e saber. Eu acho que todos nós sabemos. Isso é como o ar. Você sabe definir o tipo de arte quando você vê. Você possui essa grande sensação e emoção intensificada. O mundo torna-se melhor. E vocês têm melhor humor? A sua saúde torna-se melhor? Quando você está apaixonado, você tem um monte de benefícios. Mas voltando à nossa pergunta de origem. Não, você não pode comprar amor. E eu acho que isso é bom porque eu não gostaria de viver num mundo onde você pode comprar tudo. O que você acha? É bom comprar amor? Não, eu não acho que isso é boa a ideia de comprar amor. Mas acho que é bom que podemos ajudar as pessoas a encontrar-se. Sim, isso é muito diferente. E eu acho que a agência de encontros são umas instituições maravilhosas. Mas basta uma mulher ver uma casa grandíssima e a riqueza e ela imediatamente apaixona-se por homem. Eu conheço tantas mulheres que só veem a propriedade de homem e ela já está pronta para casar-se. Por que é que as mulheres fazem isso? Você não pode generalizar. Nem sempre acontece assim. Sim, eu posso. Eu sou jornalista e nós fazemos generalizações. Isso não são todas as mulheres. É claro que não são todas as mulheres. Mas grande quantidade de mulheres que eu conheço são casadas com homens com enormes propriedades. Mas eu não acho que isso é questão de mulheres. Eu acho que isso ainda vem dos estudos dos tempos do Darwin, onde o homem é o caçador e para a mulher era importante sentir-se segura com aquele homem. Para a mulher é muito importante sentir-se em segurança. Mas a mulher com aquela idade tem sua própria carreira, tem seus próprios rendimentos, tem a sua própria independência. Sim, mas mesmo assim a mulher tornar-se bem-sucedida ou casar-se mais tarde na vida e etc., eu acho que mesmo assim as mulheres querem sentir-se protegidas. Mas como será capaz de apaixonar-se por um homem que não lhe faz sentir-se segura? Mas eu quero dizer que isso é um pacote. Tu levas em consideração a pessoa em si. Você não pode amar alguém só por causa que ele tem uma casa grande na aldeia ou na cidade. Isso não funciona assim. Você precisa de amar a pessoa fisicamente primeiro e depois isso envolve-se em algo mais e você tem de sentir-se segura. Porque imagina uma mulher nova com dois filhos e tudo, isso é prático. Muito obrigado por assistir a nossa discussão de vida sobre amor com Maraid e Cosmo.